Você tem acompanhado os noticiários e muito se fala sobre como o agronegócio tem sido crucial para a nossa economia. Isso se deve, em grande parte, à nossa expressiva produção de soja. Em 2020, o Brasil retomou o posto de maior produtor de soja do mundo. E isso só foi possível devido a uma bactéria. Isso mesmo, um serzinho tão pequeno tem grande contribuição para sustentar uma nação. Essa bactéria se chama bradirisóbio e é responsável por viabilizar a produção de soja no Brasil. Fique até o final desse vídeo, que vamos explicar com detalhes essa história. Para começar, gostaria de lhes apresentar o grande paradoxo do nitrogênio. Ao mesmo tempo em que ele é abundante na natureza, cerca de 79% do ar atmosférico é composto de nitrogênio. Ele também é muito escasso nos nossos solos. Devido à natureza da sua ligação tripla, tornando a molécula N2 muito estável e pouco reativa. O que dificulta a sua interação com outros elementos. Para rompermos essa ligação da molécula do nitrogênio, em laboratório, por exemplo, é necessária uma quantidade enorme de energia. Cerca de 500 graus Celsius e 250 atm. Isso torna o processo de disponibilização do nitrogênio muito caro. Porém, para nossa sorte, existe uma bactéria que faz esse serviço demandando muito menos energia e esforço. O nome dela é bradirisobo. Essa bactéria se associa a algumas plantas, como a soja, por exemplo, e com a ajuda de uma enzima chamada nitrogenase, catalisa o processo de fixação biológica do nitrogênio. A bactéria e a planta de soja fazem uma troca. Enquanto a bactéria fornece nitrogênio para a planta, a planta fornece energia para a bactéria. Esse processo fornece grandes quantidades de nitrogênio na forma de amônia para os solos agrícolas e para as plantas. Existem hoje inúmeras empresas que fabricam essa bactéria em escala comercial, dando o nome de inoculantes. A bactéria bradirisobo é muito utilizada em conjunto com outra importante bactéria, a zospirilo. Elas funcionam de forma sinérgica, fornecendo ainda mais nitrogênio para a cultura da soja. Essas ferramentas são altamente eficazes e fáceis de serem utilizadas, além de amplamente disponíveis no mercado nacional. Se fosse necessário adubar a soja com ureia, por exemplo, além de termos grandes problemas ambientais devido aos impactos negativos gerados pela fabricação desse adubo, seria economicamente inviável a produção de soja no Brasil. E ainda de quebra, ficaremos dependentes da importação de adubos. Hoje, a prática da inoculação é considerada a tecnologia com melhor custo-benefício dentro da agricultura. Para concluir, se quiser obter o melhor da fixação biológica do nitrogênio, siga esses seis passos. 1. Sempre utilize inoculantes de qualidade, de empresas consolidadas no mercado. 2. Utilize cobalto e molibdênio via tratamento de semente e via folha, a fim de otimizar o processo de fixação biológica do nitrogênio. 3. Tenha uma planta equilibrada nutricionalmente. Assim, sua planta terá mais energia para trocar por nitrogênio com a bactéria. 4. Tenha cuidado com o contato dos inoculantes com os produtos químicos, podendo assim causar a morte das bactérias. 5. Se atente para não deixar as bactérias por muito tempo em contato com o sol quente. Isso também pode acarretar na morte das bactérias. 6. Procure um especialista e se atente ao processo de fixação biológica do nitrogênio. Ele pode te dar muito dinheiro. Para finalizar, não poderíamos deixar de citar a doutora Joana Dobbenheim e a doutora Mariângela Hungria, da Embrapa, que contribuíram enormemente com suas pesquisas para viabilizar a fixação biológica do nitrogênio no Brasil e no mundo, colocando as bactérias Bradirisomium e Esosperilum para trabalhar em prol da nossa sociedade. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, ative o sininho e nos acompanhe.